Bom pessoal, esse vídeo aqui é diretamente da cidade de Itanabi, São Paulo, no bairro Bom Jesus. Vai para o canal do meu amor Juninho Plus, espero que vocês gostem do vídeo. Curtem, compartilhem, deixem seu comentário, que é muito importante para ajudar o canal. Logo ali que eu puxei o zoom, é o prédio da cidade de Itanabi. Eu estou um pouquinho distante dele, mas é que o lugar aqui é um pouco alto, né? Então dá para ter uma noção um pouquinho da distância que eu estou dele. E logo aqui tem o canavial. Ah, a cana está meio abaixa ainda, porque é plantação nova, né? Eu estou lá para o ano que vem, tenho uma certa época para ele escolher. Que é um lugar muito bonito, é uma entrada que vai para uns bairros novos que tem aqui, ó. Ali estão as casinhas. Aí eles fizeram um caminho aqui para poder... Estar entrando para esse bairro novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Desculpem o barulho de vento. Curtam bastante, compartilhem e deixem seu comentário. Tchau. 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 Tchau.